Qual mulher que não gosta de lingerie? Desde uma lingerie mais sensual, bonita, sedutora como essas daqui, até uma lingerie pro dia a dia. Agora, quando você encontra uma loja como essa, distribuidora de lingerie com tanta variedade e com preço bom, você vem, você vai comprar, olha, muitas peças. Vai comprar em quantidade, porque conjuntos com renda, com lycra, preços bárbaros. A gente já começado a passar pra você, olha, as camisolas, que são lindas, a partir de R$ 9,99. Olha que graça agora pro verão, pra você aproveitar. Olha que lindo modelo, como este aqui, olha, com a aplicação, a partir de R$ 9,99. Agora, os conjuntos short doll, eles têm a partir de R$ 14,90. Então, olha que graça um conjunto como este aqui pro verão. Você que vai viajar, você que tá fazendo o seu enxoval, tem diversas cores. Todos esses conjuntos aqui em cima, olha, vamos mostrar pra câmera, olha. Todos esses daqui, a partir de R$ 14,90. Agora, que distribuidor de lingerie fazendo loucura de preço pra você? Venha pra cá, você vai dar uma renovada na sua gaveta de lingerie com certeza. Porque conjuntos de lycra, lycra com renda, por apenas R$ 6,90. Tem diversas cores, olha que bárbaro. Inclusive, nesse tom carne que não marca em roupa branca, que verão a gente usa bastante. Todas essas cores, todos esses conjuntos, cada um por apenas R$ 6,90. Todos aqueles ali, olha, é preço bom, todos esses conjuntos por apenas R$ 6,90. A distribuidora de lingerie tem um preço bárbaro e você tem que aproveitar. Porque tem diversas lojas em shopping, horário de shopping. Tem no Shopping Pen, essa loja onde nós estamos, no Shopping Birapuera, no Central Plaza Shopping, no Shopping Diretão, Shopping Aricanduva e no Multishop da Vila Mariana. Qualquer dúvida, ligue pra 6941-7087. Você vai pagar muito pouco, vai comprar conjuntos lindos. E olha, esse preço tá de matar. Venha pra cá. E olha, esse preço tá de matar.